Veja só Que história boba eu tenho Pra contar Quem é que vai querer acreditar Essa poesia é partida Eu sou criado do Islã do Prego Eu também participo de batalha de rima, tá ligado? Mas mano, o meu começo mesmo foi no Islã do Prego Poesia falada E mano, aquilo salvou minha vida, tá ligado? E essa poesia aqui, mano O mineiro vai fazer muita falta pra todos nós, tá ligado? O nome dessa poesia é partida Ela é mais ou menos assim Hoje eu sei Que muitas lágrimas vão derramar Eu pude te amar Mas sem perceber Recebi uma visita Sem merecer E hoje eu sei Que muitas lágrimas vão derramar Eu pude te amar Mas sem perceber Recebi sua visita Sem merecer E hoje eu sei Que isso não foi uma partida Em uma parte da minha noite Estive contigo ao meu lado Como naquela noite de poesia falada na praça O coração se aquece É instantâneo Quando os olhos se conectam Através do depoimento e autorrepresentação de um poeta A poesia salva vidas É o que dizemos na teoria Onde estamos errando A perder de vista o brilho das nossas e dos nossos anjos Alcanço níveis extremos de prazer e de tristezas Você alcança níveis extremos De sentimentos e emoções que só você pode definir Mas quando tudo se embaralha A ansiedade ruge em nossos ouvidos Eu aceito mais uma dose Minha mente desenfreada Essa dor é muito forte Porque essa dor não acaba Que vontade de ir Não Essa dor não vai ser mais forte do que eu Essa dor não vai ser mais forte do que eu Essa dor não é mais forte do que você Essa dor não é mais forte do que você Você faz a diferença Somos luz em meio ao caos Então sei que isso não foi uma partida E hoje eu sei Que muitas lágrimas vão derramar Eu pude te amar mas sem perceber Recebi sua visita sem merecer Que isso não foi uma partida Isso não foi uma partida E sua luz tocou almas Diante de sua voz e performance Um locutor dominante das técnicas vocais e poéticas Um agarra e poder expressivo Que contrariava sua estatura Leões ferozes na mente e no espírito Que pareciam livres pássaros Quando aquele sorriso se abria Sei que se abriram-se portais Outras dimensões Esse mundo é pouco pra nós Foi sua decisão e eu respeito Já passei por isso na pele E nos meus sonhos te recebi Cheio de beleza e impactante Em sua memória eu te faço essa homenagem Em meu inconsciente Me transmitiu a mensagem Vamos cuidar uns dos outros 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 Essa dor é muito forte Mas eu sei que a luta contra a depressão eu venço Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Não grita Só abrace quem você ama no momento de silêncio Paz Ooooooooh Aplausos Aplausos